A Televisão da Associação Académica de Coimbra é uma casa integrada na secção de Jornalismo da AAC e conta já com 12 anos a formar jornalistas e técnicos. Em entrevista ao Presidente Pedro Santos e ao Diretor de Informação, Jónatas Laranjeira, viemos perceber de que maneira que estudantes ajudam outros estudantes a desenvolver experiência televisiva. Bom, na TV funciona basicamente uma transmissão de conhecimentos. Nós, a experiência que vamos ganhando, enquanto colaboradores, a experiência que vamos ganhando a fazer peças e a fazer programas, e nos vários festivais, no Cama das Fitas e na Festa das Latas, depois transparecemos isso para a geração a seguir. E dar-lhes mais ou menos os conhecimentos que nós temos para eles trabalharem da mesma área em que nós trabalhámos. O nosso âmbito não muda muito, é basicamente o mesmo, o âmbito é o mesmo, portanto, a experiência que nós ganhamos antes tentamos-lhe transmitir para a próxima geração. Se estás a fazer jornalismo, se estás a relatar factos de uma forma séria, imparcial e rigorosa, que no fundo é o que é o jornalismo, então é jornalista. Mas, para o caso, acho que a melhor pergunta seria como é que estudantes de jornalismo conseguem ensinar os que vêm agora? É mais uma cena de partilha de experiências, também nós aqui na TV fazemos muito acompanhamento nos primeiros meses, não deixar ninguém sozinho, os diretores vão sempre, porque como já estão há mais tempo, acaba por ser um bocadinho como na praxe, os mais velhos a passarem os valores aos mais novos. Temos o noticiário que está neste momento a ser gravado pelo TVzinho, o espaço noticiário da TV Acento, onde compactamos num só espaço uma grande lista de notícias, como funcionamos através do YouTube, divulgamos nosso trabalho através do YouTube. Há muitas coisas que são lançadas de forma solta e há algo espaçada. Chegando aqui ganhando o gosto pelo jornalismo, não interessa se vens de jornalismo, comunicação social, engenharias, artes, é tudo... a partir do momento que gostas daquilo que estás a fazer, não é um curso que vai dizer se és jornalista, se és engenheiro, é aquilo que tu fazes e se o fazes por gosto e se o fazes bem. Muita gente pede o nosso apoio para a divulgação, e falo, por exemplo, dos Encontros Nacionais de Estudantes, que este ano há muitos a decorrer cá em Coimbra, e todos, ou praticamente todos, querem a nossa mão, ou para a divulgação, ou para a cobertura, e isso é uma coisa que não existia antes. Pois, sendo uma televisão académica não há aquela coisa de nos levarmos tão a sério. Sabemos que estamos a trabalhar para estudantes e há que manter essa irreverência, essa vontade, essa boa disposição, e nisso aí a TVS acho que tem feito um bom trabalho de fazer um trabalho rigoroso, um trabalho sério. Não somos os miúdos que andamos aqui naquela com umas câmaras ao peito, mas também não somos aquele pivô formal que está à frente da câmara, costas direitas, e não sorri. Aquela coisa de estamos aqui a sério, mas somos estudantes acima de tudo, e o nosso lema é de estudantes para estudantes. De estudantes para estudantes, esta televisão escola cobre grande parte da vida cultural e social da academia e da cidade. Facilitando a quem está longe, não perca a ligação à cidade dos estudantes.